E nem me chamam, se é pequeno, podem até não dar mérito Mas faço um ganho currículo de tal, que faço na música inédito Ganho culturista de capital Como roba o copo de dança, e de te olhar ninguém se cansa Negra fosse combinar o colapé, eu sentiria, eu sinto um cheiro louco Sai, venha, sai, me a olhar, já nem saio contigo porque vai olhar Até me chamam, moelo, entor de encontro pelo porque quer a mesa Rababab, ah, rababab, ah, rababab, ah, rababab, ah, rababab, ah, rababab, ah, rababab De virar só mais um pouco Esse é o mundo pode nos confundir, 2014, irmãos Já flutada lá na pia do projeto do avançado As mini-diba também Era frique de sabão, na pimola de sabão Aí uma bosta do de sabão, o de doce de sabão As mini-diba é que inventaram Frega, pega, pega, pega Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri